Olá, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Catedral Gótica de Paris, uma das principais da França, inclusive, uma das primeiras catedrais góticas existentes na França, que é a Catedral de Notre Dame, que é essa daqui que vocês estão vendo aqui no fundo. E eu vou tentar mostrar para vocês alguns detalhes do exterior, explicar algumas coisas e também mostrar o interior da igreja para vocês. A igreja em si tem uma composição muito, muito, muito bem detalhada. Se vocês observarem nas imagens, tem as duas torres, que nessas torres são onde ficam os sinos, que até hoje funcionam, são sinos enormes, gigantescos. E vocês têm detalhes, detalhes em vitrais, como esse aqui do meio. Quando eu entrar na igreja, vocês vão ver a influência dos vitrais dentro da igreja. E vocês têm várias imagens. Eu não sei detalhadamente quem são essas pessoas, mas são reis e reis e pessoas importantes que contribuíram para a história. Eles usam as imagens para representar histórias e para contar histórias. Então, gente, aqui é a entrada da igreja de Notre Dame, as três entradas principais. Vocês podem ver que tem uma entrada no meio e as duas laterais. E cada uma delas tem um significado importante. Eu vou explicar para vocês. Então, pessoal, aqui é o primeiro portal da igreja de Notre Dame. Ele é tão grande que não cabe todo no vídeo quando eu estou assim, próximo. E aí, se você prestar atenção, você pode ver em detalhes, por exemplo, aqui eu vou tentar dar uma aproximada para mostrar para vocês. Deixa eu só dar um foco aqui. Que vocês veem que ele representa a imagem de Nossa Senhora, a Virgem Maria, com o Menino Jesus nos braços. Do lado aqui, se vocês forem ver, tem um rei ajoelhado. Esse rei seria o suposto Luiz VII, que foi o rei da época. E do outro lado tem um bispo, atrás desse anjo aqui, vocês estão vendo. Esse bispo seria um dos bispos que idealizou a construção da igreja de Notre Dame. E ao redor, vocês veem histórias que são, normalmente, as histórias de Ana e Maurício, que são os supostos pais de Maria. E aí, se você for observar os detalhes, eu vou dar uma aproximada para vocês verem. que a igreja é muito bem detalhada. E que dá para se ver em todos os detalhes, eles contam histórias. E aqui se vê claramente os portais de madeira enorme e as pessoas que entram nessas portas. Aqui nessa segunda porta, ela representa o portal da Virgem. Que, se vocês forem ver aqui nos detalhes, vocês já podem ver, por exemplo, deixa eu te ensinar um pouquinho, que tem os seis patriarcas aqui, são os seis patriarcas do testamento. Aqui no nível do meio, vocês podem ver a representação da morte da Virgem Maria, com Cristo no meio, que toca o coração da Virgem, para representar uma suposta ressurreição e volta de Maria. E em cima, os reis que continuam o reinado. E também repleta de detalhes que contam e contam histórias da igreja. Esse aqui é o portal mais importante, é o portal central. Nele, se vocês forem observar nos detalhes, você vê no alto, Cristo como julgador, como juiz que decide o julgamento final. No meio, vocês podem ver que tem, bem no centro, a imagem do diabo e do anjo Abraão, que é o julgamento final que decide quem vai para o céu e quem vai para o inferno, de acordo com o catolicismo. E se vocês forem observar nos detalhes da imagem, as pessoas que usam coroas, essas vão para o céu, que é uma representação muito medieval, também ligada aos reis. E as pessoas que não usam coroas, essas vão para o inferno e são levadas pelo diabo que está ali representado. Aqui eu estou na entrada da igreja. Logo na entrada já dá para se ver a presença do estilo gótico, que não é como as igrejas comuns que a gente conhece. Ela é bastante obscura, pouco importa se faz dia ou se faz noite, a iluminação da igreja é a mesma. Continua sempre assim, com esse estilo, vamos dizer, sombrio. E a iluminação, a luz de vela foi conservada, sendo que essas velas atuais, dos lustres, são digitais. Então são luzes em formato de velas. Mas que antigamente, na época medieval, se usavam-se velas normais. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é só a lateralzinha da igreja. Eu vou mostrar outra parte. Aqui é a parte central da igreja. Lá no fundo pode-se ver o altar, que depois eu vou dar uma aproximada, e os vitrais. E se vocês verem, a igreja é super alta, sabe? Em altura, ela faz um pouco mais de 35 metros. Então, é uma coisa bastante intrigante, como, num período de 300 anos, as pessoas conseguiam, sem nenhuma tecnologia, criar esse edifício. Há boatos que foi usado, uma tecnologia encontrada na Bíblia, que era o número de cálculos que, segundo a Bíblia, foi os cálculos que Jesus, que Jesus não, que Deus usou para a criação do universo. Então eles usavam esses cálculos, e era esse cálculo que dava a sustentabilidade na igreja. Se vocês forem ver, é realmente enorme, e é muito, muito bem detalhado. Vocês podem ver que tem os detalhes dos vitrais, e a arquitetura, ela é muito, muito bem detalhada. Aqui eu dei uma baixada na luminosidade, para que vocês possam ter uma noção da influência dos vitrais na igreja. Porque no vídeo, o celular não consegue converter. Mas aqui eu acho que dá para você ter uma noção da influência da luz dentro da igreja. Então, a igreja era muito bem calculada, muito bem trabalhada. Do lado de fora, não se percebe as cores dos vitrais, mas assim que você entra, você pode ver que a cada sala, a cada lugar, tem vitrais, e é magnífico. Vou dar mais uma amostra para vocês. Normalmente, é proibido filmar esses espaços, então eu não vou falar nada. Eu vou só filmar para vocês o altar principal da igreja, e tentar pegar alguns detalhes para vocês verem um pouco mais de perto como é. Aqui é o hall central da igreja, onde acontecem as missas. As missas até hoje, elas acontecem ainda com frequência, todos os dias. As cadeiras, se vocês prestarem atenção, eles tentaram conservar um pouco do design de antigamente, e no formato da igreja, é uma espécie de formato de cruz. Então, se vocês prestarem atenção, dá para se ver os vitrais e sempre com essa ideia de verticalidade. Tudo é ligado ao céu, tudo vai para o alto, tudo é muito leve, tudo se parece muito leve. A igreja em si, ela foi projetada de uma forma que o esqueleto da igreja só se vê na parte exterior, que isso eu vou mostrar para vocês logo mais. E dentro da igreja, você só consegue ver os muros e essa ideia de leveza, de que tudo vai para o alto, que tudo é muito, muito, muito simples, quando não é. Aqui em Notre-Dame, antigamente, antes de existir a catedral, era um espaço de ritual dos celtas. E esse espaço foi transformado logo após pelos romanos num espaço de adoração à deusa Júpiter. E depois que chegou o catolicismo, eles criaram uma pequena capela e através dessa pequena capela foi-se anos e anos, umas três gerações de trabalho, para que se chegasse ao que a capela é hoje. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco detalhadamente, na medida dos séculos e dos anos, como evoluiu a construção da igreja de Notre-Dame, da catedral de Notre-Dame. No início, no ano de 1163, a capela era exatamente assim. Que era na época que Paris ainda era um vilarejo e que tudo estava começando. Logo após, em 1177, alguns anos depois, eles já tinham começado a fazer a construção da capela. Deixa a mulher tirar a mão. Olha lá. Eles começaram a fazer a construção da capela que foi-se evoluindo à medida do tempo. Em 1182, eles já começaram... Se vocês prestarem atenção, é um trabalho que leva anos, porque eles não tinham a mesma tecnologia que a gente tinha hoje. E aí, e se desenvolvendo. Em 1208, ela já estava assim. Eles já estavam trabalhando mais na ideia da frente. Em 1220, já se podia ter uma noção do que ia se transformar a igreja. Em 1125, eles fizeram os acabamentos. em 1245, já podia-se ver as duas torres. Isso o quê? Quase 100 anos depois. Em 1265, eles começaram a fazer as laterais, que ainda não existiam. A igreja tinha... Porque a igreja em si, ela tem um formato de cruz, que eu vou logo mais mostrar para vocês. em 1300, eles fizeram a lateral. Em 1350, eles começaram a trabalhar o interior da igreja. Em 1780, eles ainda continuaram trabalhando os detalhes. Em 1860, eles colocaram um piso. Esse piso atual, que vocês estão vendo agora, preto e branco, foi colocado em 1860. e, atualmente, como ela é a igreja. Os dias de hoje. Então, a igreja de Notre Dame em si, ela tem mais de 800 anos. A imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês, pode-se... Perdão. Pode-se ver claramente a maquete de como foi construída a igreja. Se vocês verem, eles fizeram a representação da torre, das torres que eram construídas e os camponeses, os trabalhadores, que ajudavam a fazer a criação dessa igreja. Se vocês prestarem atenção, tudo era muito manualmente, tudo era muito árduo e difícil. Mas foi feito. Esse aqui é um exemplo bem claro de como foi feito o esqueleto da igreja. Esse aqui é a igreja por dentro e, se vocês prestarem atenção, forma-se uma cruz no meio. E isso foi claramente pensado porque fazia parte do simbolismo de acordo com as codificações que existiam na Bíblia. Vou mostrar para vocês um exemplo claro da arquitetura gótica e o que ela causava sobre o ponto de pensamento dessas pessoas. Se vocês prestarem atenção nessas imagens aqui da igreja, você vê, vamos fazer uma análise, você vê um morto saindo da tumba, a sua mulher, normalmente, ou alguém da família que chora por ele e a morte, logo de canto, que vem buscar ou que vem deixar. mas eram representações que para uma igreja é muito pesado. Então, tipo, são representações que dão medo, são representações do divino em um nível muito, muito superior. Eu vou tentando mostrar para vocês detalhes da igreja que eu nem posso estar filmando aqui. Vocês veem lá os órgãos que tocam as músicas lá e a porta de entrada. e aqui vocês podem ver o altar principal que a gente não tem acesso porque como é uma igreja eles não dão diretamente o acesso aos turistas. A não ser que você vá rezar, mas eu não posso rezar com o telefone na mão, então não vou filmar não. E aqui ainda continuam os vitrais e tudo. Mas para vocês terem uma noção da igreja, como eu estava falando para vocês, tudo é muito obscuro, tudo é muito... É um lugar particularmente de um ambiente muito calmo. Essas paredes são enormes, então chova, faça sol, pode ter uma tempestade, um furacão que for, a igreja fica. Essa igreja sobreviveu há quase mil anos e ela está intacta até hoje. E o que mais impressiona é a forma como tudo isso foi construído. Esses pilares, tudo feito à mão e os detalhes que você encontra em cada uma dessas coisas. Olha, aqui já estou na parte lateral da igreja, já do lado de fora. E se vocês prestarem atenção, eu não sei se dá para ver claramente por causa da luz do sol, mas vocês podem ver gárgulas que são, entre aspas, o símbolo da arquitetura gótica, porque como que numa igreja você consegue ver imagens tão tenebrosas e tão... que dão medo. E isso faz parte de um dos símbolos da arquitetura gótica, que são essas espécies de demônios, de monstros, de mistura de cachorro com alguma coisa, que ficavam do lado de fora da igreja como se eles fizessem a proteção do divino, a proteção do sagrado. Já estou do lado de fora da igreja, na parte de trás dela. E se vocês prestarem atenção, vou até dar um zoom, vocês conseguem ver as duas torres que ficam lá na frente e todo o esqueleto da igreja, que é uma coisa que não se vê na parte de dentro. Na parte de dentro tem essa ideia de leveza, do redondo, do alto que vai para o céu. E aqui não. Aqui você já vê uma parte mais dura, pontuda, pontiaguda, tudo que aponta para cima e toda a estrutura que segura a igreja, ela está do lado de fora, que é essa parte aí que vocês estão vendo. E agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a arquitetura gótica. A arquitetura gótica, ela durou um pouco, mais ou menos, mil anos. E a parte que ela, a época que ela foi mais influente foi na época medieval, que era a época em que a igreja dominava, que eu acho que, como vocês sabem, a igreja, por muitos e muitos séculos, ela dominou, ela dominou o povo como poder, ela tinha uma forte influência política na sociedade. E a arquitetura gótica, ela ajudava muito nisso. Por quê? Se vocês viam, se vocês pararem para pensar naquelas pessoas sem tecnologia, sem internet, sem Facebook, sem comunicação, sem estudo, pessoas pobres que viviam numa Paris que não é a Paris glamourosa e chique de hoje. Era uma Paris pobre, uma Paris que as pessoas não tinham zero de tecnologia. por exemplo, uma gripe podia matar as pessoas. Então, o que elas tinham como ponto de referência mais forte e mais seguro era a religião. A religião era esse ponto de referência. e a arquitetura gótica causava medo nas pessoas. Então, você, de uma certa forma, com aquela ignorância, com aquela inocência, você passava a obedecer à igreja e a não discordar com a igreja em todos os sentidos por medo também. Porque você entrava num espaço como esse, você via essa arquitetura e dava-se para ver que era um espaço gigantesco, que era um espaço divino, que tudo apontava para o céu, que tinha gárgulas de demônios lá de fora. Então, era tudo muito surreal. Se hoje, para a gente, é surreal essa estrutura dessa igreja, imagina naquela época. Então, o gótico, ele baseava em causar medo nas pessoas e atrair as pessoas para a igreja, atrair o respeito para a igreja por esse símbolo do poder. Que ao contrário do barroco, por exemplo, a gente chegava a seguir a igreja por pena, porque eram imagens de dor e sofrimento. E no caso do gótico, não. No caso do gótico, são imagens de imponência e de poder, como a imagem que eu mostrei para vocês antes da estátua da morte que ia na tumba e que abria. São coisas realmente que causam medo nas pessoas. Então, eu não falei para vocês a 100% o que seria arquitetura gótica, porque essa igreja de Notre Dame é apenas uma das igrejas de Paris que tem arquitetura gótica, porém, essa é a principal e é também uma das principais igrejas na França que trouxe a arquitetura gótica para o mundo. Então, ela tem uma influência muito, muito forte até hoje, mas muito mais hoje, muito mais pelo lado da arquitetura do que pelo lado da religião, mais que na época medieval, era o que predominava em Paris. Então, essa arquitetura é uma arquitetura gótica clássica. É isso. E, como eu falei, eu não mostrei para vocês 100%, mas eu mostrei para vocês um básico do que é esse universo gótico, esse universo arquitetônico do mundo e, principalmente, da cidade de Paris. E é isso.